da Floribela e eu conheci-te na Floribela e aí não tivemos contacto praticamente nenhum porque também eras uma pessoa muito diferente nessa altura, eras uma jovem, eras uma criança tu eras uma criança eu era uma criança que foi engolida pelo fenómeno Floribela tenho 10% de memória desses dois anos intensos sabes que eu a segunda série tu apanhaste-me com um esgotamento e uma anomia não falavas com ninguém posso dizer isto? eu participei na Floribela 2 eu costumo dizer que a Floribela quando a Floribela já estava porque a Floribela 1 foi assim foi um sucesso, as pessoas não se recordam mas foi um mega sucesso, tu eras uma super estrela e a Floribela 2, eles já tentaram esticar a corda os senhores da 5 e aquilo já estava em em queda e tu própria estavas em queda que era emocional emocional, a nível de saúde portanto eu gravava mais de 19 horas por dia com um esgotamento e uma anomia simplesmente isso sempre que eu me sentava a adromesia maquilhava o meu adromesia penteava o meu adromesia portanto cheguei a almoçar em 5 minutos nem isso porque tinha de ir para exteriores saia do estúdio de gravar a novela e ia para o estúdio de som gravar o disco durante o fim de semana fazia 3 a 4 presenças por dia ao sábado e ao domingo e foi assim que mobilei a minha casa toda quando começaram os shows também era a mesma coisa tu ainda fizeste parte do musical Riffes não, não, não fiz nenhum musical 3 musicais por dia 3 a 4 musicais por dia com o coliseu completamente esgotado foi muito violento não tenho muita memória não guardo muitas recordações não eras tu tu estavas em piloto automático era, eu deixei de existir eu deixei de existir e sabes o que é que acontecia? eu falo porque eu estava de fora e eu presenciava isso nós vimos uma pessoa que estava um bocadinho em modo zombie e tu não conversavas com as pessoas eu até pensava que tu eras uma arrogante estás a ver? esta miúdema convencida não fala com ninguém e de facto no almoço lá no refeitório estavas sempre num cantinho ninguém se misturava contigo não, porque a dada altura e depois pensavam que tu eras convencida estás a ver? pois, mas isso é um erro muito grande das pessoas que é julgarem as outras e julgarem a maioria das vezes pela aparência ninguém percebia e ninguém ouvia aquilo que eu ouvia que era a parola do norte veio para aí ficar com o papel de protagonista a ganhar muitos de dinheiro a ganhar muitos de dinheiro como eu como atriz ou eu como ator já cá ando há anos e nunca me deram um papel de protagonista e ela vem sem curso nenhum vem a falar à norte e de repente é superstar de Portugal e ganha rios de dinheiro a invés quando eu na maioria das vezes fui explorada não ganhei rios de dinheiro como as pessoas pensavam até porque no dia em que tive que assinar um contrato me disseram ou tu assinas assim ou então não assinas e arranjamos outra é uma grande impressão e eu claro que assinei claro e depois ver os meus colegas de trabalho que hoje em dia me respeitam e alguns até me admiram porque foram eu fui ganhando esse respeito essa admiração me confrontarem em platô e me insultarem e me tratarem mal e até me quererem agredir já aconteceu com uma atriz não vale a pena falar quem hoje em dia dou-me bem com ela já trabalhei com ela noutros projetos e não é fácil para uma menina que tem 19 anos que estava a estudar à noite e era manicure de dia de repente ser engolida por toda esta fama e ter a família toda em cima porque por ser uma figura pública de repente e toda a gente se a querer aproveitar do estatuto que tinha na altura e tu próprio não sabias como é que havias de reagir tu provavelmente deves assumir que algumas atitudes tuas e não foram as mais corretas muito revoltada mas quem é que com 19 anos tem estrutura não tem querido para reagir a ser um fenómeno tu sequer foste desagradável algumas vezes se sequer foste devo ter sido sabes porquê porque eu vivia com uma revolta constante porque as pessoas julgavam-me sem me conhecer pois simplesmente sem me conhecer a imprensa cor-de-rosa bombardeava-me constantemente eu cheguei a ter uma reunião com um diretor que entretanto já faleceu com o queixo a tremer as lágrimas a caírem eu a tentasse ser forte mas eu era uma menina 19 aninhos 20 anos a questionar porque é que me faziam aquele tipo de cena de escândalo perseguição quase ele sem escrúpulos nenhums disse-me que eu era como o Ronaldo que me punha nas bancas e vendia tudo e eu saí de lá aos gritos claro coisa hoje em dia é impensável para mim mas uma menina eu era uma menina revoltada com os colegas de trabalho porque não me conheciam não faziam um esforço para me conhecer julgavam-me eu estava engolida no trabalho eu não tinha sequer força anímica a minha vida era acordar às 6 da manhã chegar a casa às 9, 10 da noite às vezes uma da manhã e ter 40 cenas para decorar para o dia a seguir acordar outra vez às 6 da manhã portanto isto durante 6 anos durante 2 anos uma expressão 6 anos eu não me lembro de muita coisa é que não me lembro mesmo eu não me lembro não me consigo lembrar e depois aconteceu uma cena que é nos anos seguintes tu ficaste de tal forma marcada com com a imagem que me rotularam e com o próprio nome tu eras a floribela para todos e feitos sim isto agora à distância tens de ter um caráter do caraças uma estrutura do caraças e um talento porque só assim é que é possível durante este tempo todo se ingrares e hoje seres reconhecida como uma das artistas mais queridas de Portugal que é é conseguiste sobreviver a isso porque havia muita gente que gozava contigo e tinha uma imagem tua lá está de parola de bimba de privilegiada porque teve umas cunhas e porque de repente não merecia o sucesso todo que teve e tu conseguiste tu conseguiste Luciana passar destes anos todos é inegável a tua voz é inegável eu que não percebo nada de música é inegável tens um vozeirão meu tens um vozeirão e és uma artista completa obrigada eu tenho muito a aprender todos nós temos muito a aprender ainda eu acho que o que me tem salvo é que eu tenho plena noção disso e tento sempre evoluir e aprender cada vez mais mas eu a leitura que faço de tudo isso é que eu mereci no sentido em que o Marcos já entrou de forma ninja para fazer qualquer coisa mas vá pronto agora pôs a câmera em ti e podes falar sim eu senti eu mereci no sentido de que eu sempre fui muito grata ao público a todos aqueles que me fizeram não foi a Floribela que me fez ter a fama foi o público o público é que me acarinhou o público é que gostou de mim e o público é que me fez crescer a esse ponto mas sabes que era um público as crianças sim as crianças os pais os tios hoje sou mãe tu és pai percebes perfeitamente que nós fazemos tudo pelos filhos eu até para o panda vou vou para aqui vou para lá eu imploro aos caricas para tirarem fotos com as minhas é impressionante e eu sempre fui uma pessoa no meio pronto desse zombie todo eu sempre tive muita humildade apesar do rótulo convencido desse zombie eu sempre retribuí às pessoas mesmo cansada e exausta às vezes estavam-se a completar três horas de autógrafos e eu ainda lá estava porque não queria vir embora sem dar autógrafo aos outros todos que ainda estavam na fila com as crianças ao colo com as crianças os pais empurrarem as crianças porque queriam que as crianças ficassem felizes ao estarem comigo sempre sabes é claro que não era atriz eu não tive a possibilidade de estudar eu tive que trabalhar no início dos meus 14 anos portanto fiz 13 comecei logo a trabalhar a dada altura tinha 13 empregos como é público como vocês sabem não vou renegar o meu passado tenho muito orgulho nele até e a dada altura voltei aos estudos porque queria sempre quis muito estudar ficas a saber que eu queria ser médica e a que é uma paixão que eu tenho e que entretanto deixei de estudar para ir para a Floribela trabalhava de dia e agora vou voltar a estudar vou entrar na faculdade portanto é eu nunca vou seguir artes vais fazer o que? portanto vou seguir artes artes portanto eu não paro porque nada nós não temos nada adquirido tu tens uma cena adquirida tu tens um dom um dom adquirido tu tens um talento a minha voz um dia pode ir mas há um talento adquirido tu felizmente tens trabalhado tens evoluído ou tu cantas inegavelmente melhor do que cantavas há 10 anos é verdade eu também sinto isso eu sinto isso claro mas isso é adquirido é nasceste com é inato é inato percebes mas deixa-me dizer-te isto estava-te a ouvir dizer isto estava-te a ouvir falar e tenho-te a dizer isto as pessoas mais interessantes e que têm um caráter mais interessante eu pelo menos pessoalmente admiro são aquelas que passaram por adversidades as pessoas quando não passam por adversidades não formam caráter é preciso às vezes nós termos as pessoas mais interessantes são aquelas que passaram por adversidades tu tens uma história quem já teve tudo de mão beijada não têm culpa não é? não têm culpa ou têm acho que os pais às vezes têm que forçar alguma adversidade para formar caráter porque senão não sabem o que é tu hoje és uma mulher muito bem sucedida em termos de sucesso profissional financeiro não passas dificuldades mas o facto de teres passado por esse processo todo fez toda a diferença fez toda a diferença foi fundamental foi foi fundamental então